Olê, 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 tem orgulho da favela nela, aprendi a viver Olê, 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 tem orgulho da favela nela, aprendi a viver Olê, 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 tem orgulho da favela nela, aprendi a viver Olê, 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 tem orgulho da favela nela, aprendi a viver Muita gente discrimina o favelado, vai de carro importado e não quer se esclarecer E nessa gente tem muito nego educado, e apesar do seu trocado eles conseguem se manter A ironia do palco mundial é dizer que o povo pobre é um problema social A ironia do palco mundial é dizer que o povo pobre é um problema social Mas nós somos guerreiros e nossa chama incendia, o mundo em que o dinheiro se apossou de tal maneira Segundo os manda-chuva que nos chamam vagabundos, nós pobres é que somos o tempero desse mundo Olê, 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 sem orgulho da favela nela aprendi a viver Olê, 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 sem orgulho da favela nela aprendi a viver Eu e meus amigos nascerem e morrer, uns por falta de juízo, outros por não ter o que comer Isso enquanto foi grande num belo de um restaurante, achavam interessante a forma da gente morrer Retorna o dinheiro do nosso hospital, e se um pobre adoece pode crer que é funeral Aí eles se contradizem na matéria de revista, quando do trem lotado despenco mais um surfista A ironia do palco mundial é dizer que o povo pobre é um problema social Mas nós somos a base dessa classe apodrecida, que apesar de bem vestida, não consegue dispassar O cara tem pincetado por um germe homicida, por isso que eu sou pobre, mas adoro a minha vida Olê, 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 sem orgulho da favela nela aprendi a viver Vai, 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 é um tal jogo de empurro em cima e embaixo e puxe, vai É, 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 vai, vai, é um tal jogo de empurro em cima e embaixo e puxe, vai Mas nós somos a base dessa classe apodrecida, que apesar de bem vestida, não consegue dispassar O cara tem pincetado por um germe homicida, por isso que eu sou pobre, mas adoro a minha vida Olê, 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 sem orgulho da favela nela aprendi a viver Olê, 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 sem orgulho da favela nela aprendi a viver